Música Damas e Cavaleiros, a competição que aterroriza os humoristas chega a sua reta final FDP Fight de Piadas Semifinal Dois comediantes estarão aqui hoje disputando uma vaga no principal campeonato da ofensa mundial E eles enfrentarão o julgamento de Murilo Couto Léo Lins E o maior cliente do Café Foto Diguinho Coruja Agora recebam ele que venceu o FDP de junho e eliminou Osmar Campbell nas quartas de final Igor Guimarães Falem o que quiser Mas este cara aqui tem humor único Ninguém consegue ser sem graça igual ele E agora? Recebam ela A vencedora do FDP de outubro E carrasca do Jefinho da Praça Cris Paiva Se a Cris Paiva perder, ela será a próxima mascote da Fiesp Vamos agora Duelo dividido em três rounds de um minuto Que comece os jogos Começa! Não, primeiro as damas A Cris Paiva é muito feia Eu não acho Tenho certeza Se a Cris Paiva é muito feia Não estou entendendo a minha letra, Cris Me desculpa O seu nariz está fazendo sombra no meu catálogo Opa! Igor falando do meu nariz Tá bom O Igor nunca foi homem E agora ele assumiu que é gay Ele é meio que a Tammy Gretchen Que virou o Pablo Vittar Pensa maldade que eu vou estar aqui Não sei ser homoafetivo Bom Aliás, a Cris Paiva, pra quem não sabe É muito amada no mundo gay Pelo cheiro de vagina Não, pelo cheiro de pênis Que sai da boca dela Desgraça O Igor achou que a gente fosse assustar Quando ele dissesse que ele gosta de se relacionar com homens Igor, a gente se assustou de você dizer que pretende se relacionar com humanos Pensou que era alienígena Ai, estou com uma vontade de cagar louca Para quem não sabe, pessoal A Cris é uma moça de posicionamento de direita Porque os maridos dela sempre tratavam ela como Cuba Fica um pouquinho, mas na hora que dá uma oportunidade, foge O Igor fala desse jeito, parece que ele está sempre pregando, né? Ele quer converter todo mundo para a religião dele Os assumidos viados nos últimos dias Aliás, falando em Deus Se Deus existe, a Cris é a prova que ele tem Parkinson Vamos desenhar a Maringa Engraçado você falar de doença, Igor Porque o Igor é o Benjamin Button com deficiência Ele nasceu velho e continua velho Eu estou brincando, viu, Igor? Eu achei do caralho Você assumir sua sexualidade Achei mesmo, achei muito bonito Achei que seria estranho para a gente se você assumisse mesmo Que sem fazer essa voz escrota você não tinha a menor graça Minha voz é linda, minha amiga Olha como eu canto bem O nariz da Cris é muito grande e me faz infeliz Estou sentindo o ar acabar O oxigênio vai para sua nareba E o planeta fica sem respirar E vai! É bem capaz Que o seu marido te deixou porque Com seu nariz não dá pra conviver Está me seduzindo, Igor! Ele cresce, cresce, cresce mais Está me seduzindo! Ele parece o Tony Newton Emílio Surita Peguei o pelo do seu saco de volta Acabou? Acabou? Foi um embate Foi um embate digno de final Foi uma coisa muito boa Foi um grande show Foi um showzão, hein? Foi uma bela competição Mas fez curso de humor, minha amiga Vai, vamos para o intervalo Estamos em volta Estamos em volta Olha, o FDP nos presenteou com duas excelentes semifinais A semifinal procura lá da Ariana Nutt Do Niwagra, já está no YouTube Foi uma semifinal excelente E essa daqui que acabou de acontecer também Foi histórica Foi ótima Lembrando que o vencedor Um dos dois Vai para a final Vai disputar com a Ariana Nutt Vai poder levar para casa Esse maravilhoso bracelete do Diguinho Todo feito em latão e lantejoula Tá bom? Tá aqui Vocês poderão ter isso aqui na sala de estar de vocês Para que toda visita investe Murilão, tem um comentário? Foi um belo embate Foi um belo embate A gente viu aqui titãs aí degradiando Foi muito legal mesmo O Igor aí para quebrar padrões, né? Quebrar estereótipos Muita gente diz que é errado Rir de deficiente, né? E está aí o Igor provando que o retardado tem sua graça É muita E tem muita, não é pouca Acho muito bacana E a Cris também, pelo outro lado, não pegou leve Tá bom? Eu não estou nem falando das piadas que ela fez Mas beijar com essa boca é muito ofensivo Nem é porque ele é gay não Só porque você é gente mesmo É muito pesado Então eu estou até chocado com esse beijo que eu vi aqui Quero ouvir a opinião de vocês Estou nervoso O Diguinho tem uma opinião? Achei maravilhoso Com um belo debate Até porque... Não que eu queira tendenciar alguma coisa não Mas o Igor faz parte do meu programa de rádio Então... De ninguém Seu programa de rádio? O Igor é do Pânico Não, mas ele faz o meu também Não faz não Faz? Faz? Não faz? Você vai fazer o Pânico demitir o cara Ah não, mas ele ganhou trocado comigo lá Mas por causa disso você quer que o Igor ganhe? Ah sim Se você quer deixar claro, sim Não, isso aí eu não vou admitir aqui O seu voto não conta Conta, claro que conta Não vai contar Você tem interesse Ah, então que... Saiba que o seu voto não vai contar Você já tem interesse que ele ganhe Porque ele está no seu programa Ah, que idiota Isso aqui não é uma coisa sua Deu ataque de pelanca agora? O que que é isso, cara? Tá achando que você está onde? Um programa de drama? Isso aqui é um programa de macho, porra Se você quer fazer drama, vai para outro estúdio aí O cara leva para o lado da discussão Que não tem nada a ver Não tem discussão, mas assim Tudo bem, não opino O gordo do Danilo já falou É a vez do Leonis agora Quero elogiar aí os dois participantes Uma grande disputa aí Nessa reta final do FDP Terminando com uma cena calorosa Né, atacando, beijos e tal Confesso até, nem sei se eu devia falar isso Mas me lembrou Essa noite eu sonhei com a Cris Paiva Verdade, a gente estava andando no parque De mãos dadas E parque bonito Clima esquentando Quando a gente ia se beijar Um carro parou Uma gangue desceu Me sequestrou Me levou para um canto Me estuprou Várias pessoas Me estupraram Depois me fatiaram Estupraram meus pedaços Jogaram tudo no rio Peixes me comeram Me cagaram E aí nessa hora eu acordei Ufa, não beijei a Cris Paiva Porque senão eu fiz um pesadelo Então o sonho terminou bem E elogio aí a performance dos competidores Muito bem, foi uma ótima performance dos dois Lembrando que o Igor chegou aqui na semifinal com uma estratégia controversa Do último embate dele Usou o amor ao invés do ódio Foi uma estratégia muito controversa Mas que a plateia decidiu Vocês procurem no YouTube Tá bom? Ele usou uma estratégia Que passou longe da ofensa A gente até agora não sabe Se ele é um gênio Ou é um louco O que vocês acham? Ele é um gênio Cala a boca aqui Vamos lá Por favor, vem aqui, Cris Vamos aqui pro centro, por favor Lembrando que tá valendo uma vaga na final Disputará com a Ariana Nutt O grande cinturão do FDP Fight de piadas As pessoas que vencem o FDP É um campeonato anual Todos os meses tem um vencedor As pessoas que vencem tem a sua carreira modificada Depois disso, vocês sabem disso, não é? É verdade Os vencedores do FDP, depois disso Assinam contratos milionários Entram para a indústria do entretenimento americano Jim Carrey e Ed Murphy já passaram por essa competição Ari Toledo também, Juca Chaves Todos eles Marcio Smelling, não é isso? Vamos lá então O Bozo saiu daqui Vamos lá E o vencedor que enfrentará Ariana Nutt na grande final do FDP Igor Guimarães Obrigado, Cris Obrigado Muito bem Viva, viva, viva Grande, Igor Será um... Será um embate grandioso Vocês acompanharão em breve Próxima semana FDP, a grande final Igor Guimarães e Ariana Nutt Ah, e na próxima semana também Vamos disputar o terceiro e o quarto lugar Tá bom? Que vale dinheiro, tá? Os nossos competidores não sabem E aí? Vamos lá? Tá rindo o quê? Não sabe? É, sei lá Que bobagem Sei lá Cara, erra a leitura do TT Aí bola que tem dinheiro Eu tenho que manter Eu tenho que manter o valor da competição Sei lá As pessoas em casa têm que falar Mas pra disputar o terceiro e o quarto lugar Por que alguém vai disputar essa bosta? Crava essa bosta Quatro vezes por mês Agora bolou que tem dinheiro Vai lá, chama aí o que tem Vai lá Eu tô só preocupada Não tenho que pagar não Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, gordo do Danilo Vai lá